Eu vou colocar, mas eu vou ter que tomar nele. Eu vou ter que tomar nele. Eu dei tudo, dei o carrinho, dei material, dei tudo. Olha aí, só no D é a brilha. A brilha eu não posso ir. Olha aí, só tem o... Já põe na bolsa, já está limpinha. Está limpinha, tá? Boa, pessoal. Olha o cheiro, o cheiro está limpinho. Olha aqui. Olha aí, varão. Olha pra mim, varão. Dou essa daqui pra mim também, de moletom, ó. E aí? É de antigo corrente. É de antigo corrente. Aí, olha. É de antigo corrente. É de antigo corrente. Deixa eu ver se eu já está contando a sua já. Distribuiu, irmão. Olha eu, distribuiu. Oh, irmão, eu quero o cobertor. Se eu não dormir sem o cobertor, vai ser novo. Olha aí, olha a arte da irmã. Sim. Vem, velho. Essa vez, entendeu? Misturar a arte e a arte de fora. Olha aí. Essa lá, esse carro. Isso, vai ser a carro. Vamos lá. Deixa eu ver se eu já está contando. Nossa, deixa eu ver se eu já está contando. Se você quer pôr, não põe essa cara. Oi, irmão. Você acredita? Ei, abençoado. Eu estava ali falando, papai, eu não consigo ficar assim, ó. Olha, vem cá, irmão. Não, eu não consigo, irmão. Olha só, irmão. Fala de novo, fala de novo. Papai, eu não consigo ficar assim. De repente, do nada, você me aparece, irmão. Oi, irmão. É bem, irmão. Olha só, como que é o nome do senhor? Augusto. Augusto. O senhor Augusto, ele estava passando até onde? Até onde? Morando na rua. O que o senhor largou? Fala aí pra eles. Eu só larguei tudo que eu tinha e dei pro pessoal e só não larguei a briga. Largou tudo pra servir a Deus. Olha só. Verdade. Eu vou voltar hoje. Olha só. Ele estava deitado do outro lado, né, como que o senhor Augusto? Isso, isso. Ele estava do outro lado, estava com a camisa aqui. Ele falou, como que o senhor falou? Jesus, eu não consigo ficar assim. De repente, você me aparece e colou a carro pra comprar. Glória a Deus. Olha aí, do nada, eu apareço, já vai a roupa e tudo. Olha como que Deus nos direcionou até lá. Tá vendo aí que desce? É bem, é bem. É Deus, irmão. Estava pedindo pra Deus. Falou com Deus ali. Falou com Deus agora há pouco, irmão. O que ele estava precisando, já levou, um sapato, um gelinho, até pus um pé. Eu falei, olha, isso aqui é muito lindo. A meia já tá limpa. Olha aí. Cheia, camisa, com o grupo coberta. Vou cortar o cabelo já, já mandei trazer a maquina. Já vai voltar pra posição. Já vai voltar pra fazer a obra, tá vendo aí, irmão? É isso que é gratificante. Resgatar, resgatar aqueles que estão perdidos com a meia. Agora, você tá vendo a diferença de uma igreja que ouve a voz de Deus? Tá vendo? O Senhor orou e a igreja apareceu. Você é a igreja que deu ouvido pra ele te conduzir até aqui. E pra achar ali, sem nenhum barraco, tinha que Deus te parar e te levar até ali. Eu vou ser bem sincero com o Senhor. Não. Pra Deus, tinha que te levar até ali. E o pessoal realmente para onde é que tá os barracos lá embaixo. Bateu uma, ó, ó a produção. Lá debaixo do viadurro. Olha só, ele não sabe. Agora, pra parar aqui. É Deus. Foi Deus que te levou ali. E outra coisa, pro Senhor ver que é Deus, eu não moro aqui, eu moro lá em Diadema. Não conheço aqui. Tá, mas vai entender. É mais forte ainda. É. Não moro aqui. Não conheço aqui. Sou de outro lugar. Aparece esses dois abençoados. Agora, a mira nele. A mira nele. Apareceu os dois. A mira nele. Olha aí, ó. Esse outro abençoado também. Foi o abençoado que apareceu junto aí. Olha só. É de verdade. E ele andando com a bíblia, meus irmãos. O Senhor tava deitado ali, peguei ele com a bíblia do lado. Tava abrindo a bíblia do rosto. Aí, de repente, parece que eu quero, eu preciso. De repente, do lado, que eu olho pra cima, tá os dois. Deus é maravilhoso. Não é verdade? Que Deus abençoe. Poxa, o nome é abençoado. Vinícius. Vinícius. Essa aqui é o senhor? É o nome do meu primo, que mora ali na rua do Oeste, ali do Contra o Bem. Entendeu? Eu moro na rua da padaria Imperador. Tem uma casa, eu abordei por tudo. Olha aí. É por causa de situações que acarretou na vida. Só que ontem, olhando... Falando, não, tem que voltar. Eu quebrei a leonça do inferno. Eu falei, esse homem mata, a milhão está no inferno. Mas dá uma chance desse povo. E me joguei. Me joguei porque eu vi que ia destruir a família inteira, mano. Já estava, já chegando lá na minha mãe. Eu, a volta parava pra me empreender, mano. O que é isso aí? Chamavam dizendo que era um bandido perigoso. E quando eu falo isso por dentro, minha voz já imagina. Não estou aqui porque eu gosto disso, sabe? Então, sãs, a dor. Hoje eu larguei tudo e hoje eu pedi pra Deus entrar no promedência, sabe? Eu fico que eu fico mais feliz. Até o irmão que traz almoço pra todo mundo, eu falei, eu vou deitar ali. Porque ali ninguém, pessoa nenhuma passa. O irmão, quando acaba de entregar no último barraco, ele atravessa a briga e entra no barco. Olha aí, adulto. Mas o irmão foi de casa. Você conhece em mim? E de repente eu falei, pai, mas eu vou conseguir o caso. Olha aí. Aí Deus enviou você lá, é pra colocar, ai, ai, ai. Pra colocar essa abençoada de mim, você tá encerrando essa camisa. Porque não que isso aqui vai me conduzir até o céu. Mas vai me colocar na posição de Deus. Sim, com desejo de brincar. Glória a Deus. Salve, calma, você falar com Deus, demorou muito? Não, demorou. Não, demorou. Eu acho que não sei qual era o caminho que você tava, mas que ele te trouxe até aqui. A pessoa pode olhar e pensar que é brincadeira. Agora, você vê que, né, eu falei alguma coisa, eu falei assim, ali que tem uma pessoa ali, falei alguma coisa? Não. Falei alguma coisa? Simplesmente eu fui. É Deus que me levou. E tem um porém. Olha só, eu tinha acabado de chorar. Vem lá, que bonito. O teu irmão ficou em cima, era onde eu tava. Quando eu andei pra cima, ele cabe. O senhor, tem um lanche ali, tem outro. Tem um lanche ali, tem outro. Tem um lanche ali, tem um lanche ali. Já cabe, ele vai vir aqui, tá vendo aí, ele cabe assim. Quer que eu traga pro senhor? Não precisa levantar não. Tá bom. Eu falei, pai, agora eu vou usar a Bíblia como um travesseiro, como cobertor. Vou usar ela como tudo o que é de melhor que existe na terra. E é de verdade. É o que tem de melhor. Foi o que eu deixei, eu falei, eu vou deixar tudo. Pega pra vocês, material, se você quer dinheiro, vende o material. Só que eu não quero nada. Mas a Bíblia eu não posso deixar. A única coisa é que eu preciso que tá dentro do meu lugar. Bate palma pra Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL